Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti Conceda sua graça e te detorre Amém, amém, amém Amém, amém, amém Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto Conceda sua graça e te detorre Amém, amém, amém Amém, amém, amém Que a bênção se derrame até mil gerações Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos Que a bênção se derrame até mil gerações Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos Que a bênção se derrame até mil gerações Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos Que a bênção se derrame até mil gerações Tua família e teus filhos e os teus filhos dos teus filhos Sua presença se acompanhe Por de trás, por diante Do teu lado e em ti É contigo, é por ti E de dia e de noite Tua entrada e saída Em teu riso e teu choro É contigo, é por ti 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 Amém, amém 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 Receba essa palavra Que a bênção se derrame até mil gerações Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos Amém 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 Por trás, por diante, do teu lado E em ti, é contigo, é por ti E de dia, e de noite, tua entrada e saída E teu riso, e teu choro, é contigo, é por ti Amém, amém, amém Amém, amém, amém